O estado de conservação do Complexo Esportivo Municipal Fregonçalo, Antiga Fespato, localizado no bairro La Salle, foi o tema de pronunciamento dos vereadores Luiz Augusto Silva e William Machado durante a sessão de segunda-feira da Câmara Municipal de Pato Branco. Os dois vereadores apresentaram diversas fotos que mostram vários problemas e ilustram a falta de conservação do espaço público. Só vou mostrar umas imagens ali, daquele assunto que surgiu na quarta-feira, do patrimônio dos patobranqueses, que é a questão do patão, né? Nós aqui, se não me falha a memória, em 2009 nós votamos a compra de uma caldeira nova, para que voltasse a funcionar lá, no caso, a questão da piscina. E praticamente, de lá para cá, os moradores da cidade têm cobrado de nós, acho que dos outros vereadores também, né? A situação aí do ginásio, como se encontra. Olha lá, o pessoal vai jogar bola, a bola praticamente some, pode ir passando. Então, essas imagens aí da situação, da falta de conservação, já tinha dito isso no começo do ano. Aí, ó, a dengue, momento da dengue, pode ir passando. O estado aí da construção civil do prédio, internamente dos vestiários, praticamente sem nenhuma manutenção, nenhum cuidado. Pode ir passando. Internamente. As arquibancadas, né? A situação das fiações elétricas, as tabelas, o ISO. Telhado. Telhado. Internamente. Piscina. Olha a caldeira, vai passando. Olha, a caldeira queimando o lixo. Essa caldeira aí, acho que nem serve mais para fazer geração de vapor, em função da situação do casco, né? Trabalha com baixa pressão, é extremamente complicado. Pode ir passando. Olha, internamente. Telhado. A piscina. Estamos combatendo a dengue, internamente, o prédio municipal, né? Favorável a dengue aí, né? Uma situação de descalabro. Se não vai usar piscina, esvazia completamente, faz a limpeza e deixa ela paralisada lá. Mas a situação, olha. Talvez eu seja novo em Pato Branco, eu vim em 84, né? Mas eu acho que o pessoal mais antigo aqui, quem já não participou do ginásio lá? Eu me recordo da primeira Olimpíada dos Trabalhadores, o campeonato de natação foi lá, na piscina. Quantos patobranquenses utilizavam a piscina? Quantos pedidos nós temos? Isso é patrimônio público. Então, eu acho o seguinte. Trouxe as imagens, porque aqui nós estamos cansados de falar e pedir pela FESPAD. Não vou ousar dizer aqui que todos os parques se encontram nessa situação, ou todo o estabelecimento, que seria o quê? Uma não verdade da minha parte. Então, nós estamos trazendo isso aí. E agora, eu não sei, nós vamos ter que tomar uma medida de encaminhamento isso aí ao Ministério Público, ver se cabe alguma coisa um pouco mais concreta relativa a isso, né? Porque é um patrimônio nosso, né? Não podemos deixar isso, essa situação. Daqui a pouco nós temos que reconstruir tudo isso. É muito caro um espaço bem utilizado. Pode finalizar. Finalizou já, né? Então, essas seriam as imagens. Era isso que eu vim à intenção de mostrar, para que a Câmara tome um procedimento de encaminhamento, sei lá, ao Ministério Público, ou quem de direito lhe couber, para resolver essa situação. Deixa a palavra, então, para o Guto agora. Que a água se acumula, porque não tem telhado. Tem duas folhas ali de eternite, não sei qual material ali, que não tem. Ou seja, abandonado. Abandonado. E o que assusta é que um patrimônio não é só a Fespata, não é só a piscina. É todo o complexo estar numa situação precária. Precária, eu não sei como... Tem que ter vergonha para receber uns jogos aqui, não tem condições. Tem municípios pequenos com os seus ginásios pequenos, com suas atividades pequenas, mas organizado, limpo. Eu não sei o que está acontecendo com a Fespata. Honestamente, não sei. Não sei o que responder mais para o cidadão que me pergunta. Eu não sei estando aqui no Ministério Público, ou na rádio, ou fazer um baixo assinado para sensibilizar. Nós estamos aqui dois anos falando disso. Agora, esse impulso de trazer esse problema novamente é para que haja uma resolutividade. Eu até brinquei na sessão passada, talvez um pouco com ironia, que o esporte está sedentário, mas o sentimento é esse. Fala, fala, mas não dá uma corridinha, não dá uma estrutura mínima de esporte, não tem um projeto consistente. Nessa piscina, nós tínhamos 500 crianças no Projeto Patinho, sendo beneficiadas da escola pública. Todos os dias tinha criança nadando aí. Nós tínhamos esquipe de rendimento, representando padrão de natação, em diversos lugares. É raro, é raro o município do Porto, na cidade, que tenha piscina pública. Sem contar as pessoas que precisavam usar a piscina térmica para recuperar de forma terapêutica, sem contar as senhoras que faziam trabalhos de hidroginástica, de sociabilização. Então, é preocupante, é indignante ver uma propriedade com alto valor, um local tão nobre que poderia ter diversos projetos acontecendo nesse espaço, numa situação dessa forma. Não dá para acreditar. Dá até medo de entrar e ver um cheiro dentro desse espaço aí. Não dá para relatar. Agora, eu entendo que tem um tempo, tem que buscar recursos, tem que licitar e assim por diante. Agora, esse tempo, dois anos, honestamente, eu não consigo mais ter resposta para dar para o cidadão que pergunta o vereador. Ô, Guto, e aí, como é que está a situação da FESPAP? Então, eu peço, encarecidamente, fazer uma proposta para o Executivo, em nome do líder do governo, dos vereadores que aqui o representam, que traga essa casa em 30 dias, dá 30 dias, né? Acho que é justo, se todos concordarem, para trazer um cronograma de ações. Porque, senão, nós vamos ter que tomar outra medida. Vamos ter que chamar o Ministério Público para resolver isso aí. Não pode ter esse espaço de calamidade. Então, eu acho que está de bom acordo que o Executivo traga, para a gente poder construir, resolver o problema. Não vamos falar que, ah, tem que resolver amanhã, senão nós vamos para a delegacia, para a polícia. Não é isso. Mas 30 dias, acho que está de bom espaço. Que traga um espaço. Quanto custo para reformar isso? Pode passar. Aí, vamos adiante. A caldeira, todos nós sabemos que era uma caldeira de uma locomotiva, adaptada na época. Hoje, tem uma caldeira nova. Essa tem que abandonar. Algumas fotos que já foram explanadas. As quadras lá embaixo. Sem pintura. As bandejas de basquete. Tem menina jogando basquete aí, que vão um fim de semana ainda em um espaço desse. Será que a população não merece um pouquinho de dignidade para promover, para liberar as crianças para brincar num lugar desse? Nós reclamamos tanto de espaço público para fazer uma caminhada, para ter um lazer, praça pública. É uma reivindicação da comunidade que você pode andar em qualquer lugar da cidade, todo mundo fala. Não tem parque, não tem espaço e assim por diante. O espaço que nós temos, nós não usamos da forma adequada. O que vai ficando feio, vai ficando abandonado, vai proliferando o quê? Vão quebrando mais, vão degradando mais, as famílias vão se ausentando, não tem iluminação nas quadras de baixo, vale iluminação na parte de cima. Aí nós vamos culpar o quê? Ah, mas os vândalos estão acabando com o local. Após se repintar, reformar, convidar a família patobranquense, a secretaria de esportes e outras secretarias, chamar as crianças para conviver nesse espaço, a gente vitaliza como era 10, 15, 20 anos atrás. Um lugar lindo para passar um fim de semana, para levar o filho a brincar, para participar da vida social e esportiva da cidade. Só que nas condições que estão, que está esse equipamento público, é lamentável.